salve galera sejam todos bem-vindos no canal Rafael Tricolor SPFC e galera hoje estamos trazendo notícia que vai mudar totalmente o brasileirão Fluminense Corinthians entrando com ação contra Vitória da Bahia por causa do mosquito vou trazer aqui Arnaldo Ribeiro com Tironi trazendo essa informação e o julgamento do jogo que possa vir anulado por causa de erro de arbitragem né erro de direito do São Paulo versus Fluminense também já está marcado para esta quinta-feira galera então quer dizer que Corinthians Fluminense já estão mexendo os pauzinhos nos bastidores já que não tenha competência em campo para prejudicar mais um clube aí né para cair o Vitória da Bahia e com certeza com Fluminense e Corinthians junto né a gente sabe que CBF a gente sabe que mídias vão preferir quem eles mesmo querem né esses clubes na série A para transmissão para renda dinheiro arrecadação para CBF é muito mais jogo ter esses clubes aí né então quer dizer daí já não fica na honestidade entre das quatro mais uma vez mais uma vez de novo tá se repetindo o filme da portuguesa galera então eu quero pedir para você já deixar aquele like compartilhar galera que não tá inscrito ainda no canal venha se inscreva aqui no canal é só apertar esse botãozinho de se inscrever e convido vocês hoje à noite nesta terça-feira às 21 e 15 para participar da live aqui no canal Rafael tricolor com os convidados com a bancada completa então bora lá então para informação deixou aquele like se inscreveu e bora lá para as informações com Arnaldo Ribeiro e eu quero saber dos comentários com as suas visões sobre essas informações aí que já vai mudar totalmente o brasileirão mais uma vez não vai ser decidido zonas de rebaixamento em campo vai ser decidido no tribunal do TJD olha aí galera que situação do caso Zanoveli São Paulo Fluminense nessa quinta-feira menos mal que não deixar esse negócio lá para frente mas tem essa outra história do outro mosquito aí né cara conversando lá com o nosso Rodrigo Vessoni no G4 me preocupou mais do que o eventual julgamento ou remarcação eventual do jogo Fluminense São Paulo decidindo agora quinta-feira 10 horas da manhã a gente já sabe antes de 10 rodadas para o final do campeonato que vai acontecer né se vai ter novo jogo se não vai ter se tiver remarcação ainda vai dar muito pano para manga né mas enfim pelo menos nosso apreciação do recurso do São Paulo vai ser agora antes de dar 10 rodadas para o final do campeonato questão do mosquito não sei nem se o Mauro tá sabendo questão do mosquito é a seguinte Mauro sabe o Corinthians antes da bonança naquela época que tava saindo todo mundo Cássio etc tal alguns jogadores eles entraram com pedido de liberação dos direitos porque não tinham recebido salário FGTS e tal por um período lá que a lei né prevê um deles foi o mosquito o outro foi o Pedro atacante que tava sendo aproveitado lançado pelo Antônio Oliveira e o mosquito conseguiu a liberação na justiça e foi jogar no Vitória que é concorrente do Corinthians aliás fez duas últimas muito partidas boas foi decisivo nas últimas duas partidas do Vitória correndo como titular até que o Cristiano Val teve um negócio de trombose lá uma coisa séria né e o mosquito acabou entrando no time pois bem Mauro César o mosquito ele fez mais do limpo do que o limite mínimo de partidas pelo seu clube corintes certo aquele seis sete partidas porém pelo código brasileiro disciplinar um jogador que está sem receber ele conseguiu a liberação na justiça ele meio que meio que escapa dessa obrigatoriedade do número de partidas que impediria de jogar por outro clube na série A né essa esse recorte seis sete partidas o departamento jurídico corintes está de prontidão porque alega ter elementos para contestar a liberação do mosquito na justiça então é um asterisco ponto só que a gente vai que também gostaria que fosse apreciado logo né para que não ficasse para o final e eventualmente porque aquela coisa né Tironi quando e depois o Mário Bittencourt da vida que foi advogado de presidente do Fluminense e outros advogados esportivos é a lei a lei ela nunca é unilateral ela 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 é ampla né a lei é como assim o Everton jogador da portuguesa estava inscrito irregularmente já estava mesmo de acordo com qual né então a lei ela costuma ser de uma forma para um clube de uma forma para outro clube só tô colocando essa questão em discussão que o mosquito passou a ser um jogador importante do Vitória e tem esse asterisco na presença dele no campeonato ele já fez o número de informações então é assim né dois pesos duas medidas coisas que eu venho falando há muito tempo explicando como funciona e não adianta já estava aí ó então aí a arbitragem pênaltis não marcado nem nem sei do olhado pelo bar vi o jogo do Cristiúma e Atlético Paranaense cara o Arthur Caíque é um jogadorzinho ruimzinho do menino só que ele já estava dando um chapéuzinho no goleiro para fazer o gol quando ele levanta a bola o jogador do Atlético Paranaense dá só no tornozeiro levanta o cara segue o jogo segue o jogo e aí tu vai vendo esse time que tá lá embaixo dele e não tava adiantando não tava adiantando não deixa os cara abrir aí os cara tremeram tá cheio afunilando e aí Corinthians já toma ação como vocês viram já mais um Maruvi tem curto já se metendo né com mais uma vez quando acontece Fluminense pra cair sempre tem que cair um outro né nunca é ele né puxa outro lado de cima e vem mas o Corinthians que nem eu falei cara eles não querem os clubes maiores que dá audiência dá dinheiro que cai quer que fique todo pano se não ficar na bola dentro das quatro linhas a gente resolve aqui né porque a lei é diferente para os outros é diferente para eles pode para os outros não pode mas não tem o que entender se dá mais dinheiro ou dá menos dinheiro tem que ser a coisa honesta dentro de campo que é lei para Chico é lei para Francisco não tem eu não gosto disso aí nunca gostei disso aí por isso que o nosso futebol sempre fica manchado e o nosso futebol brasileiro fica manchado e fica ridículo já fizeram isso aí com a portuguesa já não fizeram vários erros de arbitragem na época do Remo né para livrar dois times gigantes né que era o Fluminense e o Flamengo na época né quem pagou o pato o Remo o Remo teve mais um time aí que nem mais divisão tem né esqueci até o nome é um time branco com vermelho de sardinha foram foram tomaram na cabeça levaram a culpa pelos outros que não opa você não dá dinheiro vai isso aí fica manchado o nosso futebol é o que eu tenho a dizer e vamos ver se o jogo do São Paulo vai ser remarcado tá vendo vai vamos ver a diferença agora aí porque eu sei que eles vão ganhar do Vitória vão derrubar o Vitória agora vamos ver vocês vão remarcar o jogo por erro de direito entre São Paulo e Fluminense né eu quero ver que eu não acredito né não acredito porque daí pode complicar o Fluminense mesmo assim né que vai que o São Paulo ganha não vai rolar vai rolar o do Vitória vão punir vão punir o Vitória vão arrumar um jeito vão arrumar um jeito para não remarcar o jogo por erro de direito do São Paulo e Fluminense como um dia cada vez fica mais feio cara cara já tava feio por por quem tá dentro na Arbitai como não tá dando não tá dando certo e vamos por TJD vamos por TJD aqui vamos já resolvemos aqui já cara não pode mais acontecer gente não pode acontecer isso aí tem que os torcedores esses clubes já estão avançados ai se livremos ai que bom não é bom cara o bom é o seu clube competir dentro de campo não na Chilia derrubando os outros para se livrar o teu da reta se você não teve competência de dentro de campo né conseguiu os resultados aí outro paga o pato porque aquele outro não não tem uma apelação de audiência que vai render um milhões não tem uma apelação de arrecadação que vai pagar um bom tanto para a CBF que a CBF come dos clubes né aí esses dá pouquinho não, 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 sai fora porque esses aqui rendem muito tem que acabar com isso no futebol brasileiro quero ver se vai ser remarcado erro de direito lá do jogo entre São Paulo e Fluminense também né que é uma pura sacanagem que estão fazendo aí com o Vitória acharam um acharam um acharam um como eu já comentei eles vão achar eles vão arrumar daqui a pouco eles acham um aí para ser uma portuguesa da vida eu achei que eles iam fazer até com o Cristiano mas não conseguiram achar aí acharam no Vitória né minha opinião galera não pode acontecer isso aí como que vai mudar isso aí todo mundo começando em conta querendo a coisa certa quer lei para um é lei para todos não importa se o time do cara está mal ou está bem não adianta só a gente falar que não tem nada a ver aí com esses times cara que nós tem um São Paulo aqui envolvido mas quem não tem nada a ver ficar ah não vamos falar vamos reclamar e aquele que torce para esse time que está fazendo a chileada para se beneficiar está comemorando nosso futebol nunca vai mudar desse jeito acha que como é que aí fora olho para o nosso futebol desse jeito como que vão ver o nosso futebol brasileiro ah lá não lá não é dentro das quatro linhas lá se o bicho pegar fica em dúvida até quem ganha título para os caras será que ganhou o título mesmo em campo será que não teve ajudinha aqui ajudinha ali ajudinha lá é assim que funciona porque desse jeito que vai o futebol brasileiro já está muito manchado no passado que fizeram João Avelange portuguesa né aquelas histórias todas agora de novo de novo para poder livrar Corinthians e Fluminense e garanto não vai ser marcado mais uma vez vou repetir que não vai ser remarcado o jogo entre São Paulo e Fluminense a estilinha já está montada e o Vitória vai tomar na taca já podemos dizer o Vitória já está rebaixado só lamento mesmo que o Vitória já está tudo certo lá eles vão dizer como o Arnaldo disse né tem diferença tem diferença a lei para um não é diferente a lei para o outro né então Vitória só lamento mas não podemos estar deixando ficar assim gente a gente é o consumidor do futebol então a gente tem que cobrar a gente tem tem que bater nessa teca e aquele clube que também está sendo beneficiado por uma achilinha que o clube não está correspondendo tem que reclamar disso tem que ter orgulho próprio né porque você fica feio até para o clube que está se livrando como é o Fluminense Fluminense tem um filme mais queimado do que não sei o que toda a vida Cajiripoca Pia TJD salvando mais uma vez TJD salvando Fluminense e Corinthians agora palhaçada deixa a sua opinião aí também deixa a sua opinião leio a toda a sua opinião e à noite espero vocês na live tamo junto é nóis vamos São Paulo e aí e aí